Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot, e hoje vim fazer mais uma tiragem de cartas para a Fazenda 15 para a Roça, pessoal. Então, formada a Roça da Fazenda 15, na prova do fazendeiro, a Jaqueline venceu e voltou como fazendeira e escapou da Roça. Então, a Jaqueline venceu a prova do fazendeiro, voltou fazendeira, escapando da Roça. Então, o Yuri já estava vetado da prova do fazendeiro, então estão nessa Roça o Yuri, o Cesar Black e a Nádia Pessoa. E aí, pessoal, quem vocês gostariam que ficasse na casa, quem vocês gostariam que saísse da casa, deixem aqui nos comentários para a gente ficar sabendo. Lembrando, pessoal, que essa tiragem aqui no canal é sempre para o menos votado, isso quer dizer quem vai sair, né? Então, a gente vai ver aqui o menos votado. Vamos lá, então. Vamos começar com o Yuri. O Yuri já estava vetado da prova do fazendeiro. Vamos ver aqui as energias para o Yuri. O Yuri vai deixar a Fazenda, o Yuri vai ser o menos votado nessa Roça, a Fazenda 15. O Yuri com o Cesar Black e a Nádia Pessoa vai ser o menos votado, o Yuri vai ser o menos votado, vai ser o eliminado aí da Fazenda 15, as energias para o Yuri nessa Roça. O Yuri vai ser o menos votado. Vamos ver aqui no Pará, chegando para o Yuri. Aqui a carta do Chicote, a carta do Jardim, a carta da Cruz, a carta da Cegonha, a carta da Mulher, a carta dos Pássaros, a carta da Correspondência, a carta da Âncora e a carta da Aliança. Bom, pessoal, aqui para o Yuri não é uma tiragem tão positiva, mas eu não vejo questões aqui que ele possa deixar a casa. Não vejo situações de finalizações aqui na participação dele, não vejo que talvez ele seja o menos votado. A carta do Chicote mostra ele brigando, ainda trazendo posições renovadas, a carta do Jardim mostra isso. Tem algumas dificuldades, tem algum sacrifício, talvez a participação dele é claro, mas vejo renovações. Vejo a carta da Mulher aqui, que traz a energia de uma mulher. Tem a Naja Pessoa e o César Black, mas vejo a energia de uma mulher aqui. Pode ser também a questão da intuição do Yuri, que talvez esteja no caminho certo. A carta dos Passos fala sobre comunicação, tem muito a ver com a união dele dentro do grupo. Então, o Yuri pode não ser o menos votado, o Yuri pode permanecer na casa. Vamos confirmar aqui no Tarot, o Yuri vai ser o menos votado. O Yuri vai deixar a Fazenda 15, o Yuri vai ser o menos votado. Vamos ver aqui as energias no Tarot para Yuri. Olha, a carta da Justiça, a carta do Papa e a carta da Imperatriz. Bom, a energia feminina de novo. Então, vejo possibilidade de que o Yuri não deixe a Fazenda 15 neste momento, nessa roça. No Baralho Cigano, como eu falei, tem condições favoráveis. A carta do Jardim, algumas dificuldades, é claro, mas vejo aqui uma questão de que ele pode sim continuar. A carta da Âncora também pode trazer uma estabilidade para o Yuri. Muito a ver com a questão da união, algumas renovações. Não vejo o Yuri sendo eliminado, sendo menos votado. A carta da Justiça também, trazendo o resultado de forma justa. E o equilíbrio emocional, a carta da Imperatriz, esse controle. Então, por enquanto, o Yuri não tem possibilidade. Pessoal, a gente vai ver para o César Black e para a Nádia Pessoa. Vamos lá, então, para o César Black. Vamos lá? Bom, pessoal, então, agora César Black. O César Black vai ser o menos votado. O César Black vai ser o eliminado da Fazenda 15. As energias para César Black. O César Black vai ser o menos votado. César Black vai deixar a Fazenda 15. Vamos ver aqui no Baralho Cigano as energias para César Black nessa roça. Pessoal, deixe nos comentários quem vocês gostariam que deixasse a casa, né? Quem vocês gostariam que ficasse na casa, deixe aqui nos comentários. Vamos ver aqui, César Black vai ser o menos votado. O César Black nessa roça com o Yuri e a Nádia Pessoa, ele vai ser o menos votado. O César Black vai ser o menos votado nessa roça, a Fazenda 15. Vamos ver aqui as energias para César Black na roça, a Fazenda 15. Olha a Carta do Chicote, a Carta da Lua, a Carta do Rato, a Carta da Foice, a Carta do Jardim, a Carta dos Trevos, a Carta dos Peixes, a Carta do Destino da Escolha e a Carta dos Lírios. Olha só, pessoal, até uma possibilidade muito forte aqui, né? Talvez tenham acontecido algumas situações e mudanças aqui, né? Vejo desgastes, inseguranças, até dúvidas aqui na questão da participação dele, até cortes. Mas a Carta do Jardim traz situações novas aqui, né? E muita questão de sorte, talvez o César Black possa escapar dessa roça por questão de sorte, né? A eliminação, no caso, né? A Carta dos Peixes também mostra um novo caminho, uma nova direção, amadurecimento. Talvez algumas renovações aí na participação do César Black fez com que ele faria, né? Com que ele não saísse nessa roça, não fosse o menos votado. E muito com a questão de sorte, né? Talvez seja por pouco aí, né? Pode ser por pouco aí que o César Black não deixe e não saia da Fazenda 15 e não seja o menos votado. Mas tem as condições de desgaste, sim, lá no início. Vamos confirmar aqui no tarot. Vamos ver o que mostra aqui no tarot para a participação dele nessa roça, se ele vai ser o menos votado. O César Black vai ser o menos votado aqui no tarot. Três cartas são tarot. César Black vai ser o menos votado. Três cartas aqui no tarot. Olha, a Carta da Lua, mais uma questão de dúvida e insegurança. Um controle emocional, algumas renovações. A Carta da Roda da Fortuna, né? Aos e baixos. Pode ter uma questão de melhora aí na participação dele. E isso pode trazer exatamente isso, né? A Carta do Jardim que centraliza. Algumas renovações, algumas condições de mudanças. Mudanças pode ter trazido essa questão de sorte. Talvez no momento certo, na hora certa, ele pode ter trazido aí uma situação. Tem a Carta dos Peixes aí, né? E tem a Carta do Destino da Escolha. Então, essa situação de mudança aqui pode ter trazido para o César Black, que seria a permanência dele. Existe o desgaste, sim. Existe a questão da insegurança ainda. A Carta da Lua, duas vezes, né? A Carta do Papa também é a questão do emocional. E a Carta da Roda da Fortuna. Pessoal, tá forte ainda assim, né? Pode ter uma possibilidade de sorte aqui, porque tem a Carta dos Trevos, tem a Carta dos Peixes. Talvez o César Black possa se salvar da roça, sim, da eliminação. Vamos ter que ver para a Naja Pessoa, para ver entre os dois aí, né? Entre o César Black e a Naja Pessoa, quem será o eliminado, quem será o menos votado. Vamos lá para a Naja Pessoa, então? Vamos lá? Bom, pessoal, então, agora a Naja Pessoa. Naja Pessoa nessa roça com o Yuri, o César Black, a Naja Pessoa vai ser a menos votada. Opa, caiu a carta do livro aqui, vamos deixar. A Naja Pessoa vai ser a menos votada. As energias para a Naja Pessoa, nessa roça, a Fazenda 15. Na votação, a Naja Pessoa vai ser a menos votada. A Naja vai ser a eliminada da Fazenda 15. A Naja Pessoa vai ser a menos votada. A Naja Pessoa vai ser a eliminada, as energias para a Naja Pessoa, a Roça, a Fazenda 15. Vai ser eliminada a carta do jardim, a carta dos livros, a carta do jardim e a carta da cobra. A carta dos trevos. A carta da criança. A carta da cruz. A carta dos lírios. A carta da torre. E finaliza com a carta do rato. Olha só, pessoal, até começando bem, até não tendo algumas decepções lá na primeira linha, assim. Uma questão de aprendizado, a carta do jardim, a questão da ingenuidade, a questão da infantilidade. Até em alguns momentos, talvez na participação dela, traz alguns sacrifícios para a Naja Pessoa. Finaliza com a carta da torre e a carta do rato. É uma finalização muito difícil, né, pessoal? A gente vai ver aqui no tarot, três cartas no tarot. A Naja Pessoa vai ser a menos votada, vai ser a eliminada. As energias para a Naja Pessoa. A Naja Pessoa vai ser a menos votada, a Fazenda 15. É a Roça, a Fazenda 15. A Naja Pessoa vai ser a menos votada. Vamos ver aqui. No tarot, aqui a carta da força. A carta da papisa. E a carta do eremita. Olha só, pessoal, o beijo, sim, o afastamento aí, sim, da participação dela, tá? A carta do eremita mostra isso. A carta da torre e a carta do rato finalizando aqui, trazendo uma questão muito difícil para a participação dela, para a permanência dela dentro da casa, né? Então, é uma tiragem que finaliza, inclusive, com questões de afastamento. A carta da torre é um afastamento. A carta do rato é esse desgaste aí, sim, na participação dela. Confirma, né, com a carta do eremita aqui também essa questão de afastamento e isolamento. Talvez ela já esteja, né, um bom tempo aí, isolada, talvez, na participação dela. E aí, traz essa questão do controle emocional, talvez, um pouco mais difícil para a Naja Pessoa. Pessoal, então, respondendo aqui a pergunta, quem vai ser o eliminado, quem vai ser o menos votado e vai deixar a Fazenda 15, será a Naja Pessoa, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!